Como tá sendo pra você correr com máscara? Tá mal conseguindo fazer suas rodagens? E se eu te disser que eu tô fazendo tiro com máscara? Então nós falaremos aí nesse conteúdo bem rápido de Everson HMS A respeito disso, tá todo mundo falando, né? Todos os atletas aí que produzem conteúdo, o pessoal todo falando a respeito de máscara Se é certo ou se é errado Mas nós falaremos aí de uma forma bem rápida Nesse conteúdo aí de Everson HMS Tô dentro da minha casa, tá? Então só foi mesmo pra chamar atenção no início do vídeo Se você estiver precisando aí de suplementação pra corrida de rua Na Botica Raiz você consegue 10% de desconto em qualquer suplemento Eu tomo 4 São suplementos incríveis E o Dr. Gustavo Zabert Leite Lopes e o Dr. Marcos Eduardo Giacomini Também são profissionais espetaculares Ortopedista e fisioterapeuta esportiva Caso você esteja precisando Desde já os meus agradecimentos aí a todos Se você é novo ou novo por aqui Seja muito bem-vindo, bem-vindo Eu me chamo Everson Sou atleta de corrida de rua de alto rendimento Também sou artista Tô buscando aí no futuro Representar o Brasil nas provas de longa distância Correndo a mais de 20 km por hora Ou abaixo de 3 minutos por quilômetro Tenho tido resultados muito satisfatórios E sempre venho procurando agregar a você O máximo de valor possível Correr com força Focado Centrado Então vamos direto ao assunto Máscara Será que dá pra correr com máscara E fazer tiro ainda Piorou Eu já vi muitos atletas aí falando O desconforto que sente e tal E não que não faça sentido Óbvio Se a gente tá com alguma coisa tampando o nosso nariz É óbvio que vai incomodar Coceira também Coça Cara, por um lado Isso é bom que ajuda a fortalecer o nosso mental Mas agora vamos falar especificamente Da estrutura Da inalação de oxigênio Na hora que a gente tá fazendo nossos treinos fortes Já acostumei a ficar olhando Cara É claro que tem uma privação De oxigênio Uma vez que a gente coloca algum tipo de tecido no nosso rosto Só que tem tecidos e tecidos Esse daqui É uma máscara Eu comprei aqui mesmo Na minha cidade Uma máscara Eu Se eu não me engano Esse tecido é TNT Só sei que é bem respirável Cara Ele é bem respirável Não me incomoda Na inalação Cara Eu faço meus treinos fortes Com ela É claro que quando eu for fazer um treino em ritmo de prova No meu máximo De fato Eu não vou Não vou usar Ué Mas o tiro não é no seu máximo Sim O tiro não é no máximo No entanto Tem pausas né Então aquelas pausas Pausas Então aquelas pausas É onde a gente tem É Um tempo ali Para puxar um ar um pouco Mais intenso Agora correr forte Sem parar No máximo Por 15 minutos 30 minutos Aí já é muita coisa Mas assim Os meus treinos de forma geral E por que eu estou usando o máximo Para se eu estou treinando no canavial Tem alguns campeões aí que falam né Ervson Para que cara Você está treinando no canavial Isolado Para que usar o máximo Cara A partir do momento Que eu Estou fazendo uso E não estou percebendo Percebendo Prejuízo Eu vou continuar usando Até porque Eu tenho Tem algum trechinho aqui Que eu pego da rua Para vir para casa Para que eu encontre algumas pessoas Não é muita gente Até porque Minha casa não é tão longe do canavial Mas assim Eu não vejo motivo Para não usar Já Levando em consideração A situação que a gente está vivendo Na atualidade né Se fosse o caso De eu não conseguir De realmente Me impedir De fazer meus treinos de qualidade Eu iria um pouco mais distante Para fazer meus treinos Sem ela Né Canavial um pouco mais adentro Mas Não está me impedindo cara A estrutura dela Ela é forrada Tem duas camadas Por incrível que pareça Tem duas camadas Só que é um material Bem respirável Muito respirável Então eu estou conseguindo treinar Então assim Entre Usar E não usar Para mim está dando Praticamente na mesma coisa Entendeu Claro que incomoda Incomoda Mas Para mim não está Fazendo muita diferença não Então assim Eu vou usar né Porque Antes prevenir Do que remediar né Mas de qualquer forma Se você Está se sentindo desconfortável Se você De repente Tem possibilidade De um local Bem mais isolado E treinar sem Melhor Mas Se você estiver treinando Na rua Cara Isso impede mesmo A nossa performance Depende cara Depende Primeiro lugar Do material Que é feito né Tem alguns tecidos Se for de algodão Tecidos um pouco mais robustos Que impede De fato Eu tenho uma ali Uma azulzinha Que eu até ganhei Do meu mestre Só que ela Me impede demais De puxar o ar Então aí sim Tem um Você corre um sério risco né Se você sentir Essa falta Esse déficit de oxigênio Na hora do seu treino Com essa aqui Eu não sinto cara De verdade mesmo É um tecido Que Me possibilita total Então Se na hora Dos seus treinos Você se sentir Esse desconforto Aí é arriscado Você Tentar fazer treino Forte né Mas agora Se você Tem uma inalação Legal de oxigênio Se você não sente Tanta privação Continua Entendeu Não tem porquê Eu particularmente Não me sinto incomodado Com ela Tô treinando No canavial aí Não tô treinando Na rua Né E É isso daí Basicamente É o que eu tinha que falar É nóis Hoje à noite Live de Jefferson HMS